Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, aqui é o oitavo episódio do GTA 5. Bom, o último episódio, a gente finalmente bloqueou o Crevor, se você não viu, sei lá, tá? Eu peço muito com a colaboração, tá? Eu vou partir para a próxima missão, tá? Só vocês querem tentar comprar aqui uma propriedade, porque agora podemos comprar uma propriedade com o Crevor, galera. Que é isso que eu vou tentar, porque eu não consegui muito no vídeo, mas também podemos com o Franklin e com o Maicon, tá? Se perguntem. Bom, para comprar eu preciso de mais pouco dinheiro, eu vou fazer mais uma missão, aí eu falo aqui e compro, tá? Então, isso eu vou marcar um campeão que é a próxima. E aí E aí E aí E aí O que você quer? Bom, você quer ir para a próxima missão, quer dizer qual é a missão? O que você quer ir para a próxima missão? O que você quer ir para a próxima missão? O que você quer ir para a próxima missão? O que você quer ir para a próxima missão? Oh, how many brothers you got, you inbred freaks? I don't know how I'm going to do it, but I'll kill the lot of you and I'll torch your cookhouse. Here I come, you pricks! Where the hell is it? I'm going to kill you! You want to see competition in the marketplace? I'm going to kill you! O que é que é isso? Shut him down, right now! O que é que é isso, Trevor? É... 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 F*** Trevor Phillips, man! F***'em! F***! F*** O'Neal! F*** O'Neal! F*** you, dealer man! F*** nuts! F*** O'Neal! 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 Ah! Não se veja com uma operação maior. S***! Você está comendo? Fale! Você não está indo para o alvo. Ele está tomando nosso crédito! Falei para o tempo! Você está em nosso casa agora. Você vai ser burrido em... Isso! Segui ele fora do labo! Eu acho que é uma estrada que eu estou aqui, não. Eu estou vindo para você! 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 Eu vou rodar! Eu estou vindo para você! não tem como tocar com esse por causa de cacatecó ou ficar só alegria galera vou pegar o ultimo episodio para que a gente não filme bom galera vou partir para a proxima missão acho que esse episodio vai ficar longo se não me engano o ultimo caça vou ver se o cacatecó na garagem não eu tenho um veículo com mais acento que eu vou chamar aqui é um cacatecó eu vou ver aqui um cacatecou bar eu que eu vou cara mas talvez não esteja inteirinho não eu vou chamar um cacatecim não tem nenhum disponível gente porra Onde estão as pessoas em Los Santos? Você tem o meu irmão lá, moleque? Desculpe-me essa senhora para derrubar o teu carro, mas faz que te voltam, mas não entende-lhe Vamos esperar que a missão é a polícia, senão vai ficar a missão fracassada aqui, galera Eu vou te dar um bom, e eu vou te dar um pistol, que faz você quieto Sim, eu estou com ele, são meus bens para esses caras F***, é o cara que matou a todos Make-se um bem, brother Ah, e aí, cara Eu morro You're worse than the last bunch of cocks. Pussies! Every one of you! Don't win! No one! Fuck off! Go! Fuck off! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que é isso? O que é? 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 O que é?